Oi, oi pessoal, hoje eu estou no Carrefour, aqui em Santo André, no Carrefour Pirelli. E vou estar fazendo a atualização dos valores das plantinhas para vocês, está um show, um espetáculo. Eu vou iniciar aqui pelos antúrios por R$ 32,99, sem perca de tempo, porque tem muitas plantinhas para me mostrar para vocês, viu? Aqui temos antúrios também por R$ 27,99. Olha que bacana! Os antúrios estão simplesmente um espetáculo, tá? Desde já, gratidão por sua amizade maravilhosa. E se você já estiver gostando, pessoal, já deixa seu joinha para mim, assiste ao vídeo inteirinho. E quando chegar o anúncio, você não pula, não, você segura o anúncio para me ajudar. Então, antúrios por R$ 27,99. Olha que vaso maravilhoso! Pensa no vaso maravilhoso e pensa em muitas plantas, tá? Em muitas plantinhas lindas aqui no Carrefour Pirelli. O ciclamen está saindo por R$ 16,99, o ciclamen. Plantas lindas, maravilhosas, as plantinhas aqui. Hoje, domingo, R$ 16,99. E olha aqui as bromélias. Eu conheço como bromélia. Olha que precinho top! Gente, que precinho top! Olha que presente lindo! Por R$ 20,00! Mas, quem não ia gostar de ganhar uma planta linda dessa? Maravilhosa! Eu conheço como bromélia, né? Mas aqui diz que é uma ricéia. Ricéia, parente da bromélia, né? Ficou muito bacana! Aqui também tem as azaleias por R$ 15,99. Pessoal, mas está um encanto as plantinhas aqui, viu? Um encanto! As azaleias, as plantinhas estão maravilhosas. Hoje, domingo! Domingo, 23 de abril. Um domingo lindo, de sol aqui em Santo André. Eu vim dar uma passadinha pra cá e não deixo a lógica de fazer a atualização das plantinhas pra vocês. Samambaia por R$ 19,99. Olha o vaso da samambaia. É uma samambaia diferente, viu? Uma samambaia mais fininha. Ou ela é americana mesmo? Eu acho que é porque ela está nova. Samambaias por R$ 19,99 e samambaia americana. Bacana! E vamos continuar aqui. Por quê? Tem muitas plantinhas lindas. E ainda tem o início da loja, que tem plantas lindas. Arranjos por R$ 22,99 de begonha. Olha que linda! Pra você que segue o meu canal, um beijo no coração. Entra nos comentários. Diz o que você achou do vídeo. E eu vou ficar muito feliz, viu? Por R$ 32,99. Essa outra também, que eu chamo de bromélia, por R$ 32,99. Ou será não? É a diferente. Então, essas daqui estão sempre por R$ 32,99. Girassol, R$ 7,49. Muitas ofertas de plantas, viu? As plantinhas estão um espetáculo aqui no Carrefour. Aqui em Santo André, no Carrefour Pirelli. Mas tem orquídeas também. Vamos lá! R$ 48,99 as orquídeas. Essa faenópis, com duas hastes florais. Tá? Pote 12. Com duas, olha lá, duas hastes florais. R$ 48,99. Uma planta maravilhosa. Linda, linda. As orquídeas. E dá uma olhadinha nessa aqui. Pensa no espetáculo. Que orquídea maravilhosa é essa? É a catleia. A catleia. Dá uma olhada aqui, lindezas. Catleia, por R$ 54,99. Tem vários vasos, viu? Tem um com floração linda assim. Eu estou vendo três, quatro vasos. R$ 54,99. Um espetáculo. Corvinho. Maravilhosa. A catleia. Pena que não dá para me mostrar bem para vocês, tá? Mas dá uma olhadinha na catleia. A raiz. O vaso. Tudo muito lindo. Por R$ 54,99. R$ 54,99. Amigas, tá? Um show aqui, viu? Roseiras, por R$ 7,99. A roseira mini. Olha que tom. Olha o tom salmão. Amarelinho. Linda, linda. A roseira, por R$ 7,99. Aqui tem essa maravilhosa. Diantunso, tá? Diantunso, por R$ 10,99. As diantunso. Olha a coloração da planta. Que linda. Uma lindeza, tá? Maravilhosa, por R$ 10,99. Tem amarilhos também. Por R$ 14,99. Hoje, domingo. Dei uma escapadinha da casa da minha filha para vir aqui mostrar para vocês. Por R$ 14,99. Os amarilhos. Tudo com botãozinho para abrirem. As alocácias, por R$ 13,99. O girassol, por R$ 7,49. Ah, eu já falei do girassol, mas tudo bem. Repetir. Aqui tem a planta calas por R$ 32,99. A planta cala. Aqui, o cacto mandacaru legítimo por R$ 42,99. R$ 42,99. Esse é um mandacaru sem espinho nenhum, sem perigo nenhum. Aqui, amigas, por R$ 14,99. Hibiscos. Tá? Tá sem floração, mas tá por R$ 14,99. Diplademia também. Por R$ 11,99. Uma super oferta. Que tá sem floração, mas as plantas estão lindas. Tá? Por R$ 11,99. O que nós temos aqui? Por R$ 34,99. As dracenas. Bambu. As dracenas bambu ou bambu, não sei. R$ 34,99. Lindonas. Voltando aqui um pouquinho. Olha a planta cala com tom escuro. Nem parece que é de verdade, né? Mas é linda. E rosas do deserto por R$ 12,99. As rosas do deserto não tem floração, mas estão lindas, tá? Bromélias por R$ 16,99. Nossa, uma top, top. Uma super oferta. Olha que planta linda. Dá uma graça. A bromélia por R$ 16,99. Top, viu? Essa maravilhosa aqui tá sem preço, né? Bracenas luz. Bambu por R$ 34,99. Essa daqui, vou tentar conferir o valor pra vocês. Não consegui saber o valor, mas assim que eu souber, eu falo pra vocês. Eu não sei se ela custa R$ 34,99 também, tá? Tô sem dúvida, mas deve ser, talvez. Então tá. Então vamos aqui, olha. Olha que maravilhosa. O Antúrio Mini por R$ 16,99. Uma gracinha aos Antúrios. Tem arranjos, não, aqui nada a ver. Aqui Antúrios, tá? Por R$ 17,99. Ou, deixa eu dar uma olhadinha nos Antúrios, peraí. Sim, Antúrios por R$ 17,99. Planta fixa só tem uma, depois a gente vê. R$ 42,99 a Begonha Maculata. Tem bastante Begonha Maculata hoje por aqui, viu? R$ 5,99 tá saindo as Calanchói. E Calanchói pra presente dobrada por R$ 10,99. R$ 49,99. Flores de Maio. Pessoal, muitas flores de Maio. Um vaso bem grande por R$ 27,99 as flores de Maio. Monsteira Deliciosa Costela de Adão por R$ 42,99. R$ 42,99. Uns vasos lindos, viu? Por R$ 42,99. Pro lado de cá, você já encontra as ervas aromáticas por R$ 29,99. Olha o tamanho do vaso, por R$ 29,99. Aqui você tem a Sálvia. Que é ótimo pro esôfago fazer chá de Sálvia. Isso daqui é muito demais, demais de bom. E a Hortelã é maravilhosa também, né? Olha o pote R$ 29,99. Deu um branco agora aqui, tá? Essa plantinha que a gente coloca no macarrão. Nossa, deu um branco no nome. Mas tudo bem, vamos pra cá. R$ 29,99. O Cacto. Manda caro. Um lindão. Por R$ 9,99. Mas olha o tamanho do... Pessoal, essa é uma outra espécie de oia cornosa. Por R$ 19,99. Um vaso maravilhoso. Por R$ 20,00. Hoje eu não vou poder levar. Infelizmente, talvez eu nem tenha outra chance, né? Olha isso aqui. É uma pendente. É uma pendente linda. Todas aqui, olha. Estão por R$ 19,99. Amiga, você podendo vir buscar esse vaso aqui de oia cornosa variegata. Olha, esses daqui são verdinhos. Olha. Já são lindos. Você imagina esses variegata. Que maravilhosa. Que planta linda. Linda, 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 linda. Olha essa daqui também. É tudo oia cornosa. Olha essa daqui. Nossa, amei. Falei com a menina. Ela disse que são todas oia cornosa. Uma pendente maravilhosa. Amei demais. Linda, 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 linda demais, viu? Foi R$ 19,99.